Alô Nação Regueira do Brasil, confirmado a turnê de 35 anos da Itamaraty E o show começa dia 5 de abril em Goiânia, dia 6 Alô Brasília, preparem-se que o Arrasta Povo está chegando com novidades e exclusividades Alô Lister É isso aí, e você vai curtir 3 sequências, as tradicionais e muitos lançamentos Na bagagem da nova sequência da MEC Itamaraty E mais, tem novidade, o maestro Carlinhos Tijolado, alô maestro Com certeza serei presente, descendo o braço, tocando muita música bonita nos anos 2000 E conto com o apoio da Nação Regueira, que eu tenho carinho, respeito e muita afinidade Essa será a maior turnê da Itamaraty no Brasil A gente se vê!